Os Estados Unidos mantém o compromisso com a NATO e com a defesa dos Estados Bálticos em caso de uma agressão por parte da Rússia. Essa é a garantia que o vice-presidente americano Joe Biden quis dar nesta visita às três repúblicas bálticas, Estónia, Letónia e Lituânia, isto depois de declarações polémicas do candidato republicano Donald Trump. O medo de que os Estados Unidos se possam estar a desinteressar ou queiram sair não tem fundamento. Na verdade, a nossa presença vai aumentar e vai haver mais países-membros da NATO na fronteira com a Rússia. Se ouviram alguma coisa dita por um candidato presidencial de outro partido, não o devem levar a sério. Penso que ele nem sabe o que é o artigo 5. Artigo 5 dos Estatutos da NATO, que obriga a Aliança a socorrer um país-membro em caso de agressão externa. Donald Trump disse que iria rever a política em relação à Rússia caso fosse eleito e iria repensar essa obrigatoriedade de defender os membros da NATO de uma possível agressão. a Lá de Omero a Júlia a Júlia a Júlia Obrigado.